Chorei mentiras e sigo sozinho Os pecados Os ventos do norte não movem moinho Que era meus portos, meus caminhos tortos Meu sangue latino Minha alma cativa Rolpe tratados, traímos retos Quebrei a lança, lancei no espaço Quebrei danqueza, papo E o que me importa é não estar vencido Debra meus mortos, meus caminhos tortos Sangue latino Alma cativa Rolpe tratados, rompei no espírito Quebrei a lança, lancei no espaço O vento desabafou E o que me importa é não estar vencido O vento desabafou E o vento desabafou E a meus portos, meus caminhos tortos Sangue latino Sangue latino Alma cativa Amém